Ai, tá tão calado. Me conta. Eu gosto de te ver feliz. Eu quero me separar de você. Desgraçado! É um livro de autoajuda, entendeu? Ai, ajuda o Adriano, a Luciana, a Gretchen com a minha filha. O Eduardo tá embarcando com aquela vagabunda pra Itália. Me ajuda. Onde tá o Eduardo embarcando esse navio comigo, por favor? Você tá louca? Com 1.500 homens. Vou porque eu te amo. Eu quero ir pros Estados Unidos e a América. A gente vai pra Itália. Eu vou de lá até no ônibus. Tudo bem? Desculpa. Quando três mulheres resolvem cruzar o Atlântico juntas... Eu tô no mar! Vai, vai! Vai, meu cabelo tá boa! Tem tempestade à vista. O Eduardo não pode sonhar que a gente tá aqui. Por favor. O que que ela tem que eu não tenho ainda? Celulite não é não. Eu vou arranjar um namorado mesmo, nesse peito bonito assim. Mas cuidado com os plurais, tá? Cuidado com quem? Plural, S no final das palavras. Meu nome é Charles. Muitos prazeres. Gênis! Desculpa, policiais. E aí, linda! Então vocês são um casal de lésbica? Chiques! Então prova, hein! Vamos provar velho, então? Hein? Hummm! Giovanna Antonelli Com você eu sei, que eu tô segura Fabiola Nascimento Sim, eu tenho fogo, muito fogo Talita Caralta Tô gostosa, tô rica Marcelo Ayroldi, Emanuele Araújo e Reinaldo Giannichini Você não lembra de nada de ontem SOS Mulheres ao Mar Bebe Não, não posso beber, deixa de lado Não troca de lado comigo Não toca Breve nos cinemas